Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo, você está no canal CEL. A dúvida de hoje é que é da Larissa, então desde já eu já peço a você que se você não é inscrito, que você se inscreva no canal. É extremamente importante a sua assinatura no canal, vai fazer o canal crescer muito, então peço a você a sua colaboração, tá? E o seu like também, pra fazer com o canal crescer mais e mais. Pra isso eu dependo somente de vocês, tá bom gente? Bom, a Larissa informa que ela possui um notebook, só que o notebook dela está apresentando um problema muito grave, segundo ela. Ela informa que ela já viu diversos tutoriais aí e até hoje não conseguiu resolver o problema do seu notebook. Inclusive ele está até guardado, que ela falou que não tem como estar mexendo nele. Ela relata que o problema dele é o seguinte, quando ela liga ele, aparece a tela inicial, em segundos, questão de quase um minuto depois, o notebook dela geralmente trava por completo, ela não consegue mexer nele em mais nada e pra voltar a funcionar novamente ela tem que desligar. E quando ela liga, aparece a tela inicial, volta a acontecer o problema em menos de um minuto. Ela pergunta o seguinte, como que eu faço pra estar resolvendo esse problema? Ele trava e eu não consigo fazer mais nada. Bom, Larissa, é o seguinte, possivelmente, possivelmente, não estou falando que seja isso, mas possivelmente você deve ter apagado algum programa importante aí do seu notebook, tá? Digamos que não seja isso, mas possivelmente, tá? Verifica se vai aparecer uma mensagem falando o seguinte, Drive de mesa executado. Olha se aparece alguma mensagem escrito Drive de mesa executado ou executando, tá? O que acontece? Se aparecer essa mensagem, você vai lá no seu painel de controle, tá? Aproveitando que ele tem mais ou menos um minuto aí que ele fica funcionando, você vai lá no seu painel de controle e exclui, tá? Essa função. Depois que você excluir essa função, seu notebook vai voltar a funcionar corretamente aí, tá? Bom, eu já fiz isso aqui com o meu, o meu também já deu esse problema, eu fiz com o meu e não deu problema nenhum, tá bom? Então, fica a critério de você, tá? Se você quiser fazer ou não, é um procedimento, tá? Eu não me comprometo a nada se vier danificar alguma coisa. A única coisa que eu posso falar pra você, Larissa, é que o meu também aconteceu isso, o meu também aconteceu isso, e eu fiz esse procedimento e deu certo, tá? Então, eu tô repassando aí pra você. Se caso o seu esteja aparecendo essa mensagem aí, drive de mesa executando ou executado, vai lá no painel de controle e exclui pra ver se vai voltar a funcionar direitinho, tá bom? Bom, o vídeo foi esse aí, espero ter tirado a sua dúvida, dúvidas de outras pessoas também, e até o próximo vídeo.